Se Deus tirou-me do pecado, sentou-me ao Seu lado, me deu de volta o Seu perdão. Se Deus pagou por mim um preço, eu sei que não mereço, mas quero a Ele aqui, abrir meu coração. Se Deus cuidou-me com carinho, livrou-me dos espinhos, me protegeu e me guardou. Se Deus livrou-me de embaraços, guiou-me em Seus passos, eu hoje sinto a paz. Se de volta estou na luz. Se em terra estranha andava eu, sei que Cristo me protegeu. E se um dia eu resolvi voltar, era Cristo a me chamar. E se hoje eu estou aqui, Cristo está velando por mim. Ele mudou minha vida, sarou minha ferida. Me deu nova chance, liberto estou. E hoje eu sou diferente, estou novamente, de volta aos braços do meu Salvador. Se Deus cuidou-me com carinho, livrou-me dos espinhos. Se Deus cuidou-me com carinho, me protegeu e me guardou. Se Deus livrou-me de embaraços, guiou-me em Seus passos. Eu hoje sinto a paz, de volta estou na luz. Se em terra estranha andava eu, sei que Cristo me protegeu. E se um dia eu resolvi voltar, era Cristo a me chamar. E se hoje eu estou aqui, Cristo está velando por mim. Ele mudou minha vida, sarou minha ferida. Me deu nova chance, liberto estou. E hoje eu sou diferente, estou novamente. De volta aos braços do meu Salvador. Ele mudou minha vida, sarou minha ferida. Me deu nova chance, liberto estou. E hoje eu sou diferente, estou novamente. De volta aos braços do meu Salvador. De volta aos braços do meu Salvador. De volta aos braços do meu Salvador. Eu problemas para os braços do seu interior. De volta aos braços do meu Salvador. Comindo extravagantly. Ele mudou minha vida.